Ele sempre foi fiel, e já sempre será Na terra e no céu, eu vou poder encontrar Fora da repreensão, as caras vão faltar Eu te sei que ele não, eu te sei que ele não O grande eu sou, o grande eu sou Ele sempre foi fiel, e já sempre será Na terra e no céu, eu vou poder encontrar Fora da repreensão, as caras vão faltar Eu te sei que ele é, ele sempre foi fiel, e já sempre será O grande eu sou, o grande eu sou O grande eu sou Seu nome é Jesus 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 Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus 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 Seu nome é Jesus 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 Jesus